Só vai dar merda Ó, tem como trocar a gente Se quiser trocar lá, mano, eu não vou trocar, não Tá pronto, bivote, Gelli, aí, ó Episode, episódio Só conheço a banda, assim E aí, Gelli, vamo ver agora? Vamo ver agora, parceiro Vamo ver agora? Nossa Olha os carros Olha os carros de 1901 Meu Deus Nossa, bigode de panto, velho Tô no cabeludo Boa, bigodão Não, Gelli Olha o Gelli fugindo Fugindo? Jamais Empurra eu aqui, ó Empurra eu aqui, ó Empurra eu aqui, ó Porra, mano Vamo aqui, bate aqui, ó Isso aí Isso Vai lá um carroso do bateu Ai, eu quis Boa Vem no Gelli aqui, ó Vem no freio, mano Vem no Gelli aqui, vende o Gelli Não Você tá sozinho, ô burro Ué, eu tô sozinho? Não Não, tem mais um ali, mano É um x1, Vini Olha o Gelli batendo sozinho É um Gelli, ô Gelli Vai Gelli Ai, caralho Errou Nossa Ô Didi, a gente vai ganhar ou vai perder? E a corrida tá acirrada, hein? A corrida tá... Quem vai chegar em primeiro, hein? Vai de brana ali a chaminé Que o Gelli vai passando Perdão Ganhamos, ganhamos Perdemos 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 também, mano Perdemos também, mano Não, não Os dois perdem Ah, trouxa Ah, velho Vinícius, não achei difícil não, mano Desgraça, desgraça Desgraça, não Nem desculpa, seu noob Não, mano Meu Deus do céu Que delícia, cara Paldito, cara Meu Deus Ô, eu pensei que tinha mais gente Caraca, todo mundo morreu do nada, velho Você matou o Didi Eu matei o Didi Aí o... Não, matou o que eu caí sozinho É verdade Alguém tava te prendendo lá Eu bati pra tentar derrubar todo mundo Não deu certo, cara Sim, foi bem bacana Ô, Bigode Vê se não se mata, mano Ô, controle Mas não fui eu que me matei, ô Me empurraram E acabei levando outros também O cabelo matou, que eu vi O cabelo se matou, junto com o Bigode Puta que pariu, fodeu, né, bom Tchau, rio Nossa, eu passei lotado, mano Não, não Tchau Boa, Vinícius Oxi, o G ali acelerando, meu Vai, Didi Vai, Didi Que a gente tá fazendo, velho Vocês são burros, cara Vai, ah, valeu Sai daí 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 Bosta! Vai Didi, falta só mais um pra fazer... E Didi, se matar o terceiro, pede música no Fantástico, hein, moleque? Aí, eu vou te aqui. Pessoal, ele tá dando uma... Volta, mano! Volta, volta! Atrás de você, atrás de você! Volta, Didi, volta! De frente! Deixa o hero, deixa o hero, porque meu controle tá desligando, cara. O meu também. Isso, 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 vai, vai, vai! Foi, foi, foi! Calma, calma! Eita porra! Que boa! Matou dois! Didi, você não tem que matar dois do Vini, cara! Não, não, mano! Matar três do seu, mais um terceiro que a gente não botou, amigado! Não, mas eu fui pra pegar ele no bico dele, mas não deu. Didi, porra, mano! Ó o que, eu não fiz nada! Ele tava na fome, hein, pra ganhar! Fez nada, exatamente, fez nada! Eu freiei, não bati em vocês, vocês caíram sozinhos, cara! Fez nada? Vini, o que aconteceu no começo do round lá, Vini? Eu conheço, cara! Conhece, né? Desconheço, não sei o que aconteceu, cara, tô... Que que aconteceu, Vini? Nada! O que aconteceu? Nada! Conta aí, Vini, o que aconteceu? Conta aí pra nós! Conta aí! Conta aí! Eu queria saber o que aconteceu, véi! Tá forte o descontrole aqui, cê é louco! Aquele jeito! Joga mouse teclado igual eu! Não! Deus me livre, véi! Puta merda! Eu... Eu gosto de mouse teclado, bacana! Bacana! Cadê o Didi? Cadê o Didi? Eita! Opa! Olê! Olê! Calma, calma Didi, calma! Olê! Olê! Falha também, novo! Eu! Foi um! Foi um, hein! O que que eu fiz? Eu tava parado o Didi, mano! Exatamente! Se move, cara! Você prende o caminho, pô! Ai! Nossa! Quase peguei o Gelli, cara! Ó, o Gelli aqui, o Gelli aqui! Bate no Gelli! Bate, 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 bate! Ah! Vai, Riro! Vai, Riro! Sai! Isso, bigode! Quase! Sai, bigode! Nossa, caiu! Aê! Menos um! Adeus! Ai! Ai, bigode! Não! Nossa! Agora fudeu, mano! Ih! Deu o carro de novo! Ih! Vai, vai! Por aí! Vai! Não! Vamos, galera! É nóis! É nóis! Vai, vai, vai! Tchau! Ah! Boa, time! Ó, cabelo! Me empurrou, viado! O Didi morre e o time do Zana, mano! É verdade! Didi, você é você que lidera, moleque! Você é o rei! O Didi é rei! Ó, time! Vamos lá, mano! Os caras tão com a menos, velho! Vai ficar feio se não a gente perder, hein! Vinícius! Acho que esses 3x1 agora foi bacana! Você gostou? Eu gostei, cara! Foi bacana mesmo! Ai, cheiazão! Calma, Jerry! Calma aqui! Tudo que um já vai, outro dia volta, velho! Pô, que poético, mano! Um dia vai, outro dia volta! Tudo que um dia vai, outro dia volta! Tudo que um dia vai, outro dia volta! Tudo que um dia vai, outro dia volta! Só não volta o dia que já passou! Nossa! Sensacional, velho! Isso é muito legal! Valeu, mano! Obrigado! Depende! Depende! Se você tiver com o tempo, construir uma máquina do tempo! Se você tiver com o tempo! Ai, caramba! Ih, adeus, Didi! Ai! Não, não! Aê! Tô chamei de bacana, amigo! Vai, 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 time! Vai, time! Vai, time! Vai, time! Vai no bigode! Não! Que bigode? Gele! Gele é ruim, ele se mata! Com licença, galera! Desculpa aí! Nossa! Boa! Boa! Nossa, velho! Agora dois contra dois! Caiu! Caiu! Meu Deus! Meu Deus! Ai! Nossa, velho! Você me salvou, Vinicius! Tá bom! Vamos ficar aqui! Deixa ele preso! Ah, o Gele tá vivo ainda! Não, não! Vai, time! Vai! Vamos perder não, vamos perder não, Hiro! Nossa, Hiro! Vai! Ai, desgraçado, mano! Alô, Gele! Meu carro ricocheteou, velho! Ricocheteou! É, cara! Bateu nele e foi pra fora! Vai, 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 time! Eu confio! Eu confio! O bigode... Não! Não deu! Bigode, você é um lixo! O bigode só vai morrer! Vai cagar! Vai cagar! Pô! Dois contra um! Quatro contra três, né, cara? Injusta, né? Ah, quatro contra três! Ah, beleza! Beleza! Injustão! Ah, cheiro, velho! Injustão, cara! Ó, quem levar essa ganhou, hein, mano! Vambora! Ó, só queria falar uma coisa! O que um dia vai, no outro dia volta, hein! E se um dia não for, aí no outro não vai? Ah, e não volta também, não! Ah, então saquei! Ô, só derrubar! Vamo derrubar o cabeludo que depois fica fácil! Pô, agora sim foi profundo, hein! Depois ficar fácil o quê, parceiro? Derruba o cabeludo que fica fácil, hein, mano! Derruba o cabeludo que fica fácil, mano! Vamo fechar, vamo fechar nesse moleque! É nóis! Bora, nóis! Estão se achando muito aí! Vamo lá! Deixa eu ver aqui! Show! Vai derrubar o cabeludo ali, ó! O cabeludo ali, ó! Como cabeludo que é GG, mano! Oi! Não, sai daí, Digi! Sai! Sai! Pô, esse carro que eu escolhi é uma bosta, hein! Vai, vai, vai! Pressiona! Pressiona ele! Pressiona! Não, Hero! Bate aqui! 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 Cadeira, cara! Meu Deus! Foi o cabeludo que me atrapalhou! Oi! Fique caindo sozinho, cara! Não, não, não! Ai, meu Deus! Eu tô pressionado aqui! Bate no Gelli! Bate no Gelli! Valeu! Vai derruba ele! Derruba ele! Não, calma, 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 calma! Não! Valeu, galera! Não! Não deixa não, Vini! Dá o resto! Sai! Deixa não! Deixa não! Como é que não morreu? Ó, ó! Só falta o Gelli aí! Só falta o Gelli! Nossa, na moral! Como é que morreu? Já era, já era o Gelli! Como assim, mano? Ah, mano! Esse jogo é muito... É nóis, ele! É muito like, mano! Tchau! Tchau!